O que é isso? 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 O que é? 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 E não ganha necessidade para nós marcharmos em uma situação difícil que o país, principalmente Haiti, que nós ganhamos. Então, eu digo, eu sempre falo, nós precisamos para nós convidarmos para nós convidarmos um cadrês, para nós que temos uma experiência, para nós que temos um cuidado para fazer tudo isso. E, ainda mais, nós temos um domínio que nós temos mais precisamos. CONNESSANÇÃO, C CULTURE NO, SE SUTOU E DUCACION NO, KOTE NO SOUTI, KOPRA AN, KAPEL LE DE NO FORGÉ, APEN DON PORNETET NO, APEN DON PORNETET NO, PUS E PENQUE A BRENETET NO, PLUS TO. MEJUSSE AVAN, KITEM PORNLE SUB, NOU DINON QUE, NOU MEME KIM MONTE DEJA LA O, PUN NOU FAI TRAVEL PANOU, NOU CONNEZ DEJA KISSE CHÉ LAV LA, PARTAJE LA VEK TOUTES AMI, PARTAJE LA VEK TOUTES AMI, PARTAJE LA VEK tudo, 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 que nós conhecemos a pesquisa e educação, surtout, surtout, no caso de um objetivo que nós batemos, que é para nós encarar a jeunesse montante, que precisamos de exemplos, mas de exemplos que são de pessoas bem formadas, que são de figuras emblemáticas, tudo, em relação a isso, que nós estamos aprendendo. E no domingo, nós estamos ouvindo, bem-entendido. E, semana de ano, nós conhecemos que na sociedade, a gente, a gente, mesmo que nós vivemos, nós estamos atachados com a cultura, com a país, nós dizemos que nós estamos atachados com a país. Nós conhecemos que a situação que a país está atualmente. Nós conhecemos que... E... E... Nós não paramos... Nós não paramos... Então, e, ainda mais uma vez, eu digo bom sois com todo mundo que está montando aqui, mas, quando eu não tivemos uma situação pior, eu penso que para todos os outros, 7 de julho, tudo passando lá, tudo faz um ano, depois que nós conhecemos, e a nossa geração não é um ano pior. E a situação que está passando na política, é que você está chegando ao presidente da Cali. Você está chegando à Cali, a geração não. Se você entende isso, nós conhecemos isso, nós fazemos história, nós conhecemos que está passando já, mas a geração não, a gente vai fazer isso, é a primeira vez que a gente vai fazer isso, e nós mesmo todas as plataformas, que devemos educar a sociedade, nós vamos quitar a primeira lei, e, evidentemente, a gente vai fazer isso lá, passando a Anonyme. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, nós temos que fazer isso, política, parce que nós temos que fazer isso, mas nós pensemos que são pequenos, que são. E um edificante, um pedido para falar em? Montre que, não pode dizer que você está a prevo, mas você tem um momento para evitar que você está a preparado. Você está a a presidência diretamente. E isso é um vídeo que nós vamos continuar. Antes de começarmos, nós vamos fazer um convidado do dia. Vamos seguir com atenção. Se você não se quer para a presidência, você está a seguridade com a ID, precisamente, para a presidência do mercado cada dia. An pil kote na P.I.A. la, se chak moun pa machak seker, chak foi ap soti, se jist paske el tou loup. Padam manke sekurite na P.I.A. da Haiti, men peson pa tak a imagine, prome sitoye na P.I.A. tak a pivile de rap passe. Poutan li telman vre, nan an mit soti 6 pouve 7 juye 2021 la, yo assassine 58e prezident P.I.A. da Haiti a, Jovenel Moise, andan la kare li. Men es kon kone tou avanza k sa teve, gen an pil eleman ki te montre prezident A.I.A. pa tan sekurite? Kwa mi si nou vle, apre ati video, sa nou pa jist kompren. Swa a prezidente naif ou bien neglijen an pil sou jean d'abjeri vil. Kwa mi aksyon ki te pase, ki te ka fè ou get an wè gen goutrou nan sekurite prezident, te arrive samzi 22 avril 2017. Nan jousan, yon joun ga son rentre an dan P.I.A. national ak uniform 4 sim sou li, yon galil nan mel, sitoyen la teri dwak devan bi ouro prezident Jovenel Moise. Person bat gen kontrol li. Moun ki pa kone, 4 sim nan si yon unité kont ambuskad ki la pou poteje prezident avek tout fan mil. Drapid vite, sekreder general palè national la prena parol pou di tout bagay sou kontrol, en ket kwa yon fèt pou konè nan ki intasyon zak sa te fèt. Fomi, nan gisit pa yon kontrol anye. Ne wotan de dirijen isi di ou tout bagay sou kontrol pou met komansi riflechi. Pepahisien, gade kalm nou, paske situasyon anye sou kontrol. Deuxième akso ki te passe ki te mette ouro dout sou kesyon sekurite prezident, te arrive 8 octobre 2018. Moun tout sonje nan dat sa te gyo un tremble man de teri ki te passe nan zon nord-west. E bi nan mouman sa, prezident de nan zon, la kote la lan vizite epi renkontre manp sosete sivil gomonyo nan lokal centre de lektur e de animasyon kulturel la. Pan nan renkontre sa, yon se kousmete pie, e bi fami prezident de ketan sans sekurite, tout sekurite, minis di pie yon sa ou manje yon pa bay, yon ki de prezident pou kont li. Dok nou panse sekurite bay den ap sove gite. Sa akaba nou yide sou pou ki sa prezident mou yon pou kont li, mesene debakye, tout neg chape pou yon, epi yon masakre prezident. An rote sine, jwotia nan pale de mesene ki rentre ki asasine prezident peyi da eti. Ba vre? Men y swa mesene debakye nan peyi da eti a gwo zamlou nan men yon, pa prome fwa la feyit, fwa sa ou jwis frape pi fwa. Men yon pen nan nou ka raple nou, 17 fevri 2019 la la, sou administrasyon jounel Moïse la mèm, nan mitan po do bwes nan yon temete mè sou yit mesene, sek Amerike, yon Rus, yon SIEB, yon Haitien. Yon dan jwenn pis passe trez zamlou nan men, mesye sa yon masin san plak, yon jwenn douon, n telefon, satelit, sa ven si telefon nou pak a lokalize, jilè pa bal, ak lot ekipman de gèr. Nou pan se, yon te pran sa ou se yon nan mouman? Ki bo? Seten mèm mouman sa, tout sa nou wèk ap fet yo jounen, joun dia la, te komanse fet on sa. Man mou pozisyon, moun te rapide vidyo di mesene, yon se pou la prezident se ap travay, rapide vid Renol George, ki te konseye prezident, moun te pran la pres pou l di menti, tweet soti rapide, paska la niye fe kon eseti pou asasine, premier mini jan risen yon, meseney o te la, la presiden zi, meseney o zeti pou bank central la, ou te vini, mou ijan chal di se pou baykou de ta, meseney o te la, tout pa wal pali, sof instance ki la, ki pou di nasyon an, efektivman, me ki sa dosye atere ki pa pali, men tout moun, geve so payo, ya frape. En nou wèl jwenn di an an kon, epi bada nou tap goumen nan dosye sa, 3 jou apre, yon la ge mesye sa an, biensan, jitankou VIP, yo pou ran avyen yon al an peye yo, pou ki rezon, pa gen chal di yo degen be yo. Nek yo debak ki akzam, lou sou teritoi an peye, wipen pa isi, elè o finale, la presiden zi, nou pat konen nou, meseney sa o ki de peye, apre ma si zi, oh, meseney o ale, nou pat konen nou, epi jiska prezen, pa gen yon roun republik la, ki koni efektivman, pou ki sa, meseney sa o devini. Dosye klasé. Se kom si, Etatsouni, la ou isi, kap investi den milyar dola, nan servis kansayman, se bezwen ou pa bezwen l'ajan. E nou men man an eti, niko radio ap rezout kremba nou yon pou nou. Bel beyi. Denye sana pouye, ki montre, men preziden, panen l'mou ryan la, apre realize ki jantap blage, ak kisyon sekiritel, se la ka istoyen sa. Pepa isi, yon tout la republik, kwe kote prezident ap viv la, pat bon. Li pa apopriye, pou prezident viv. An fevriye 2019, blaye woun fè wakana valyele l'prezident pa bridan. E yon nan rezon te pren, pou yon moutrou prezident ap viv la, se sa. Sa pou kou jamayen, yon l'ane apre, an janvier 2020, gen kek sitoyen ap pelirin, baga la fe yo mal, pou yon wè kote prezident ap viv la. E si dvou bè yon pa eksper nan sekiritel nou? E yon prezident de la republik, mese, pou wè ki ap viv non se tiyasyon delikate. Kansam, se an go fok prezident a, ko ou je ka, e li pa dan resmonde algen, se lè ka plus sekiritel, li pa. L'opgade ki jen ka e prezident fete, epi l'opgade tout, l'opgade tout an dan, e ke zon ki alantou ka e prezident, mo se ke prezident pa an sekiritel. Kounya l'opgade ka e prezident, l'rete yon go bit mon, nan tet la ka e ni, sa ve di, yon pa mèm mette sekiritel la dan, n'yon pot moun ka moun te pase, yon ka arrete, mèm wosh yon ka vè ka e prezident. Mèm nan la pres, yon di sa. Moun sa wè kap pale la, yon pa gen metrize, yon pa gen doktorat, e yon e pi lwen, ke mèm moun ki an toure prezident, ou ki se moun save, e kap manje la jan liyo. E pou nou fini la, se lom an el mou ve kap jere yon ajen sekiritel nan piy Kanada, a yon prezident, ta doge 5 nivou sekiritel. E, yon distans pou pipiti, yon kilomètre ant chambou prezident, ak bariyan antreya. De, yon espas suveyans ak kontrol. Tro, yon espas verifikasyon. Kat, yon lot espas kontrol, pou asye yon 3 premier kontrol, le fet bien. 5, yon ajen sekiritel ki tou kole, nan pot prezident, kap menen tout envite bay prezident, mèm moun ki pi poj prezident, douwe pase la dan. Kom si nou pa se nan pe lè ryan la, ou tab jere prezident ou sa. An tou ka. Bon, wezident, se vre, anpi la yon siente ki probleme sa mavek ou pou fason da pe dirije. Mè, anpi la dan ou pa te souete, se kon sa wali. Peace! Ia, dok, e, nou wou tune, pou ne kabab djou ke, Normalmente, isso é mais um impérativo Que isso vai acontecer E não a pior se Então, nós vamos montar com o mundo lá Que se manjar Sou black É o nome E não, isso é E não, então, tudo para nós conhecermos Então, bem lá, antes que Eu vou fazer isso Então, nós vamos falar com nós Nós vamos dizer que Nós vamos fazer Que nós vamos fazer E Nós vamos falar com nós É o mundo Que realmente Não se concentra com a cultura E com o país E com o país E com o país É o mundo que faz Estudos acadêmicos E universitários Mas O que é importante É que é o mundo que Tinha a cœur Sa capace Dan Peeil E prín Prensa a cœur A Peeil E o rive Soule a un pointel Ki o menm domine Nan vi profesyonel E to kote la vive Priorite numeu na quadra de causa que a gente vai fazer com a senha Choublak, que a gente vai falar com a senha. Nós vamos interviver sobre o tema que a gente vai escolher, como construir a sua identidade nacional para oferecer como um socle comum à educação e à sua cidadania. A gente vai falar com a senha Choublak, que a gente faz serviço social, que a gente vai estudar na psicologia, a gente vai estudar tudo, e até mesmo o jurista vai fazer estudos, e a gente vai estudar tudo, e a gente vai estudar tudo. por um coté que esse conférenciário, e feito quase tudo isso que você tem que fazer o mundo, que você tem que fazer o mundo, que você tem que ser mais ocupado, você tem que fazer isso na baga, mas, desde tudo, você tem que manter tudo, você tem que ter o mundo, que você tem que ter a tachado com a cultura. Eu pensei que eu falei, e eu disse, Bom dia, eu sou Black, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Bom dia. Bom dia pessoal, por fazer o convite, Obrigado, Gerard. 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 a gente desenvolvemos uma identidade nacional para todos, para todos os países. Como para nós desenvolvermos uma identidade nacional, temos de coisas que são muito importantes, principalmente a cultura com a tradição. Nós podemos usar isso como um piloto para poder fazer uma delas. Nós podemos usar isso como um piloto para poder fazer uma delas. Eu vou pegar essa questão, ela é bastante vasta. Sim, ela é bastante vasta. Mas o que é interessante é que a gente tem que abrir a porta com um piloto e outras possibilidades, outras avenidas. Mas se é uma grande pergunta, para nós falarmos de cultura, porque aqui, o elemento mencionado, é realmente que a gente tem que abrir a cultura, uma cultura social, uma cultura nacional. Mas antes de irmos na cultura social, é importante que nós entendemos qual é a identidade, qual é a gente que nós temos. Nós conhecemos que a nature faz bem as coisas. E, a um momento de irmos na vida, se não é na periodo que nós somos adolescentes, ou até uma periodo que nós somos adolescentes, ou até uma periodo que nós somos adolescentes, nós podemos perguntarmos, nós podemos perguntarmos, quem é a gente que nós somos? A sua questão, é uma questão existencial. Para que nós não conseguem. . 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 e se pa pou an emunyo di sa e pou konteto li important pou gade ou koto ye jodia pou alfon ti bak deye pou e ki sak te pase ki li en ou ki e souye komo fe vin la donc se sak fe ke e mwen men mwen toujou plen pa pa ka pe de fe pitit sa ou pa okupe yo parce ke se yon dram ou niveau sosietal parce ke l'emun pa kon ki e souye jeneralmon gen difikulte pou kapab mode la via avek avenir nan koyekteman don fok nou riveyon pou an mwen detet nou ki es ki es mwen ye ki sam reprezante nan univer ke mwen ye a nan lantouray mwen e ki sam gen koma tou mpote don identite a son baga ki telman vast tok selon kote ke ou mwen o nivou gen lak di intelektuel ko yye ou bien nan domen ko yye ya wap reponi otrman paske yon sosio log pa poe identite ya mwen avek mwen je yon psykanaliste pa eksemp takou yon ki pale de sa takou frod ki pale tou de zafey identite avek mwen kou foun et mwen kou foun selon yon frod ki do ron sa ke se yon bagay ki ou konstrui mwen mwen se yon bagay ki an pe volatil ki ou pral konstrui yon mwen ki nan domen jenetik yon mwen ki nan domen jenetik yon mwen ni pral ou el otrman yon pa generalman al fè ou chan sou adyen nan da e se sa ke yon fè yon komanse a yon pa komanse sa fè un bout tan ki ap travay soli pou yon ka eseyye defini kon yala eske go defenisyon ki chita epi ki ki verite absolu ke tout moun se pose prang non jenem diyo la antropolog li parwè identite a mwen jen ni kultu la tradisyon avek on mwen ki nan domen doa moun ki nan domen doa la poublij di po al generalman chita pou lwè lien nou au niveau legal koman nou konsevoa sa c'et a dire depi le ti moun nan fè responsabilite legal parent responsabilite legal sosiete a koman li persevoa sa e nan ki kad legal li mette individu a pou li kapab de vwè tout sa yon se ap en foksyon de sa kon yala ben nou vingade tout sa nou ving nou mèm nan rocherch nou nan nan diskusyon nou nan palak lot moun nan tout demanche intelektuel ke nou fè nou ving di mwen mèm mwen eme aproch youn ki li mèm yon konny kom yon an filozof kom yon yon psy an psykolog psykanal lise tout sa e bie yon ni mèm li plus do ke identitea son bagay ki pa existé men mèm ke nou mèm nou pral kreye nou pral e e kom te kadi konstrui an fonksyon de trois eleman principaux ki se mémoano ki se eksperyans nou e ki se sa mèm kadi konstitusyon sosyal ke nan evolue gen lot eleman ke lmete mèm 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 rizumil a trois eleman sa ou un fwa ke ou mèm mèm fin kompon sa ou vin konne ki yon sou e ki mwa profond konye donk nan eksperyans sou sa di boze jeneral mèm mèm pral di kon sa ke ou mèm tel sityasyon yon chanje mèm se pa chanje ou chanje se ke genyen des aprentissaj ou vin ajoute ou ka transforme ou kapab bin genyen des influyans ki vin fò aji tel fason bien mèm se pa chanje ou chanje paske mwa profond li toujou ete li mèm e si nou ale nou fon tik kou pie kaj moun kapetud zi gen nom yo tout sa genetik yo abdjou kareman ke mwa profond larete li mèm paske sekans ADN ou moun trò se sòye mèm si gen mutasyon ki ka fèt gen chanjman ki kè fèt mè li defino kon sa e se kon sòye et si nou ale nan spiritualite ou kade mèm bagay lan nan ki vi nyan se nan sa di pa pi chanje ke sa men kè pol evolue en fonksyon de eksperiense de mèmo ak kè poti et se mèm sa ki men a sociolok ki po di nou kè sa ke e bian ou pra chanje en fonksyon de ki sa ki pas sa au niveau sosyal ki sa ki pas ki influense mèmoa aktivite panse action sosyal nou ki pral fè nou kon ki es nou ye mèmoa sa li pral baze sou eksperiense ou bi yon troma ki te pas au niveau sosyal ki pral influense moun yo sou kòman bazi sa nou pral re le koun yala identite nasyonal la donk se la wèm fe to bi retoune sa ou vi rive la dandi men se poutet pou nou te kapab suyv evolusyon individuel la paske sosyal man nou se des et sosyal nou se des et sosyal mè y re te ke nou poté nou mèm autenticite pa nou nan konab evolue donk se troma sosyal sa ou eksperyans sos kolektif sa ki pral permet nou pral forme nou pral konstrui yon identite sosyal nan ka pa nou mèm haïtien nou ken wadi ke se troma malheureusement l'esclavage la paske se li mèm ki vi mè nè nou zanset nou sou territoire sa a e ki yon mèm pral pou chanje situasyon sosyal yon pral forme yon identite sosyal ki pral rezulte nan kreasyon pou mi ampi neg sou nan Amerikla ki pral rele ampi da iti ki pral ban nou rezulta sa ke nou yon men koun yon sa ki rive nou e se sa ki vin ban nou tout fikilté ke nan vil jone jodian se ke nan peryod pou identite sa vin gon sokl di vin kampe di vin di jom e bien zanset la pa al mouri yon pa al assassine li yon pa al achel yon pa jete li et troma sa koun son troma kolektif ki vin a perdure ki fe ke al hysyen koun jone jodi yon li pa men kon ki es li man de kestyon an yon se ki sa yon a hysyen yon chak moun bral ba yon repons son bagay ki bral montre ke konstruksyon identite identite sosyal la li pa gen tan bi yon chita po ke haïtien li kle suto haïtien ki ken be kultur haïtien nan haïtien ke ki li mem travay kontrekouran et don kikouma akkuturasyon li bral kone exakteman ki sa li yon sifikulte trés sam haïtien apal palo de paske tout sosyete yon fon mit de la kreation de la kreation nasionale de la kreation de l'identité de la kreation et sosyete et tout sa et yon rete sou mem list to kit moun kite ala tet federation kon federation ou bien ala tet révolution nan peyi yon kit li pa bon kit li bon yon tout aksepte ke moun sa yon yon jwè goul sa yon non selman on ou yon yon respekte yon padan lontan e gen men ki fe de kult pou yon 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 selebre yon et tout sa nou moun kombinasyon deja goun pati dou se jesu ki fel donk nou te met blie sa gen yon pati ki di se zanset yon goumen nou gen prev et yon tal nan la gen merite sa gen yon pati toujou le et donk deja nou pa yon kohézyon nan identite haïsien nan et donk se yon traray ki pou fete et ou pa kapap di ou pal evolue ou pal konstrui ou pal devlope la deja nan goup la yon poko ka fin dakon sou definisyon bi identite moun ki haïsien sepandan pou moun ki rete koli avek l'histoire yon kapap dou ke zan sep tiyo te gen tan konne ke nou te kagen fikilté sa se den visioner e bien se pou sa ke nan konstitushyon 1805 la yon mete klerman ki sa yon haïsien ye me nou kapap wè tou non solman ligon aspe sa n te gen do are le ki transcendental par rapo avek ki moun moun sa non dividal rejon dividal e gradi kut sou kontinant alke boulon ke yon le vulgiam afrike an e bien yon te gen vision yon projeksyon yon mission pou sa ou kreye poni empire la e sa pèmè ke yon te défini ki sa a isi an do ye wèl et donk malheureusement nou konne sak pase konstitisyon la gelon kote e ket tan apre moun ap fe wèl chyash moun ap kompren kip konpren ki sa aisi donk kler man nan tet ou jan pèr fondate yon mèr fondat e fondatris yon te di a yon aisi se pòmè moun bon soldat e nou gen wèl met et tout panse gen moun feminis yon ki abdike men pouki sa pat met fi yon blye ke nan peryod sa et sete yon pep indivisible yon patouel entre garçon e femme pas ke konsepcion ke zan sete yon te ken be sete ou besun femme nan pou garçon la besun de garçon pou femme nan la et se sa k fe ke ou te ken de jen ral de par kon se moun kadi jen ral ou plurial ya ya yon pòmè nan pòmè kè yon problématik se sa nid belè ke toukou konen ki te yon jeneral e san konte lot ki te otour de sa ki tap travay pou liberasyon sa donk se sa kè fe di ke yon haïtien se yon yon soldat se yon bon papa ke nou ka di yon bon maman et nou ka kompren tou pou kè sa yon di bon papa parce ke esklav garçon li pat gen do apititli donk nepot moun te gen do apran donk li pat neseser man ka konen ki eski pititli ki eski papititli paske a l'epok se ton biyen meub ke te nou el donk yon tout travay sa donk se pou nou reyaproprye nou dabor de identite nasyonal sa pou nou kapab utilize identite nasyonal sa ki biyen kampi ki djan pou permette kou se panser justeman a yon devlopman psikosomatik socio politik ekonomik pou nou kapab vin un pep ki repon a destinel paske nou gwa destinel ki te di fa nou gran nou ka gran en ap toujou gran mes ami ba on te moun te moun te moun se si tu ba yo tel moun 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 la rampran yo te beso na moun 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 av so fans moun di nou ke di am te din nou nan introduksyon son moun ki met zi non solman sa et pi met tout nam li au niveau du service culture haïtienne nan 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 par le absoti me etanou le ke djambite djambite wakisho ki fondamental sa ete pon biya la moun lte de l moun gen de lot me e kom jem te di moun zè sou blak la yen tek sen nan ki rejou n moun an kou de out e get a prepare moun ti bak k di moun djim li prè juse avak moun pas sel ki ten din nou koun moun salu nou tout men moun pa de nou pou nou fete job pa se videou sa ke grafis pam nan ki se pou e dize ou men chal prepare pou wak ke ou be atou kis de teknisyen nou fèk prepare pou moun la download di mbal pou e lèk kou kan partaje avak moun yus watsapp ou pou pou kou kap gad de chou wak 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 wans yu lèk ou bay wak cè lèk yu t'a participé mèm javek sou panel la la et cè si yu wak két la de la kè stand ba la moun pwenn ke mp kou 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 yu pa fè pati de panel la kou 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 wak 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 sa kou wak su vi la ma wak sa pou pwenn kou wak bel madame sa kou nan bradig la wak mè pral di nou tout bar net la nan nan vide kou sant kou savou et tout mèm fè jop don pas to nè mp salue tout moun ki la ou net avan mwè 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 salue nou tout mwè mwè salue mwè c'est de l'information et de l'éducation leur clé de voûte Anne Paliak Gérald Termille et la cellule de réflexion PV1 se consacrent inlassablement à une quête constante d'étoiles et de lumières en vue d'informer et de satisfaire leur fidèle auditoire ainsi Anne Paliak Gérald Termille vous propose cet après-midi comment construire notre identité nationale pour l'offrir comme un socle commun à l'éducation et à la citoyenneté pour débattre de ce sujet nous avons l'insigne honneur d'accueillir sur le plateau une grande dame militante docteur conférencière elle a étudié la psychologie la communication le journalisme le droit la métaphysique appliquée elle est entre autres intervenante communautaire fondatrice et présidente de l'organisme dénommé 3R international mesdames mesdemoiselles et messieurs accueillons comme il se doit Darklane Lozis Aka Monzay Shoe Black Shoe Black Sous-titrage 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 Jean-Yvon Sous-titrage 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 a manguer grande e tudo isso. E a deslocação disso, ele faz tudo em função de... E, 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 e... Sambique a dizer, a movimentação que ele faz isso, onde ele não vai ficar o país. Então, não há biologia que ele não vai necessariamente. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então, se ele não... E aí, o sistema educativo, o pouco que ele não vai, ele não vai necessariamente, todas as vezes, ele não vai ser capaz de adicionar isso que ele não vai ficar. Então, não vamos fazer isso. Então, não vou fazer isso. E, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. E, eu vou fazer isso. saluta a sua... Para você comentar. E, Soutou Léonidas, bom sois. Eu conheço a equipe de preté. E, sábio aniversário. Pirate, eu estou de bom sois. E, eu não vou fazer isso. Porque eu não entendi com a gente, porque eu entendi bem lá, com a gente, Mãez Chublac. Mãez Chublac, par apoi avec avanço soufer a la, poukisyon, tamta emandio, e li presho yon imperatif, poum padri que imperatif a sociedade, e apoi chomite fer, lem da pe, se di, ou moun ki kampe etub classique, a duizeman ni fondamental, avep ou moun ki fini an doa, apoi chomite men, bon vin konvekmen, la m'aksepte avep ou, ou apoi chomite telman bon ou konvekmen, men kounya la, sanap meten dako sou, lise ke, société a marginalize moun ki fe duizeman ni an doa, ki retene duizeman ni fondamental la, koman reduye e kasa, pou mwen, se sa kouti yon pi important, koman reduye e kasa, bon nou pa betet nou manti, tout kote nan tout peyi, gen diskriminasyon sa, gen diskriminasyon de klase, gen diskriminasyon edukatif, e sa kfe wap ou paket aisyen, al gan paket diplôm nan men yo, menm si yon paket a travay, menm si diplôm yo, pa menen yo, pa etre de person ki, ka influense reyelman sosyete yo a, menm si yon paket diplôm, paske li bayon sot de statu, sosyal il atre. Donk, mwen men sa te fè nan introduksyon, apis ke m koni nou ta wal pali de edukasyon, m te prentan pou m'explike ke, konesans an soa, son zoutilye ki pou pèmèt ke, so apren nan, ou ka pataje li influense sosyete ou la, men si so apren nan, ou pa kapap fè sa, li pa utilo. Yeah. Kanswa yon sa konesansye. Yeah. Ok? Pou li ka pa ekansa, li ka diminue, sotou nan peyi nou, se pou nou komanse ouwewe ke, tout moun se moun. Ke papye ya, li pa al ban nou kapasite pou nou kreye yon seksyon, yon sekte nan peyi ya, men se pa li ki tout peyi ya. E mwen kwe ke, kon ekzamp ke, mwen pas se ke, men pot ki moun ki entelijan, te tande, avek mori sixto, li ba y tout. Se le jen agonom. Kote ke m'si montre ke, si agonom na a konesansye gèye, li mette li nan mi vou pèizan, ki genye eksperyans la, a konesansye. E bie, yo ta mette ansam, yon tou le de konesans sa yo, avek eksperyans la, e pi yo ta pfè de bagay ekstraordinèl. Sa diyo ke te ka révolutionne, za fe akonomi ya, za fe planté, planté nan peyi ya. O konpren. Dok konesans la, supoze permette ke, nan genyon serten humilite, soutou le nou konen ke, nou kmen mou ba se ke, tout moun ki etudye an Haïti, dou a chèche humilite, a savoa ke, nou fè pati de yon, on seri de moun gen, dou a di, ba di chanse, men ki privilégye, e ke privilégye, sa permette ke, sa nou apren nan, se pou nou mette li o servis, de peyi nou e majorite ya. E le nou komanse panse kon sa, nap ki ase humilite, tou pou nou apren de moun ki pa fè tout tan l'ekol la. E go mitte ke nap pe de repete, mpense ke le fet ke nou repete, li permette ke nou kultive, mépris sa, par apou a moun ki fè de zemane ya, ou moun ki pa l'ekol du toa. Se ta diyo ke, o zanset nou yo pat kon li, yo pat kon ekri. Je su desole, se tout afe faux. Dokumant montre, an pil ou recherche montre ke, zanset nou yo te kreye, nan, 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 an pil ke an pil sorti, yo te deja kreye l'ekriti. E le fet ke yo te kreye l'ekriti, a gen an pil, e pa moun ti nabba ni foli pou montre ke nou avou an bagay, ke l'pavou, se pa sa. Yo ekri nou karl fè r'ekrocherche. E lo kon alim an l'ot privilég ou gen ou gen kapasite fè r'ekrocherche, man, si se pa n fè pa res, man, si se pa n rete konfortable, pou se tet nou fè r'echerche, paske, eosman, tout bagay yo koman sap soti. E nou ka ese pou ve yo, paske gen de r'echerche arkeologik ki montre yo. On ti se parantez mwen fè men. S'ke sa ve d'ye se ke, zanset nou yo te gen doa pat kon lin ekri lang oksidantal la. Men yo te genye konesans ak kapasite, da yon ki pèmèt ke, yo te ka fèf citadel la, ki se youn nan pik bel, pik gwo, e monument ekstratinèl. Ok? E nou apwal wek gen yon ekip, chèrche ki te rentre et Haïti, ki mette tout apare yo apese kompran, ki teknik yo te utilize pou menen tout wash sa yo an ouwa, yo pa ka jwen ki teknik yo te utilize, e yo pa ka jwen ki teknik yo te utilize, tou pou yo fèt tout wash sa yo kole, e mèm jen avek, mèm jen avek, mèm jen avek prinsip e piramidyo. Yeah. To sa ve zi nou te gen de batiseur, nou te gen de jen intelijen, nou te gen des intellectuels, nou te gen de jenis. E se jenis sa, ki na pedu nan edukasyon pepe sa, ki a banou an, nan edukasyon ki pou fè nou santi ke nou komplekse, nan edukasyon ki fè nou santi ke nou pa moun. Pou moun ki pa akone, la frans plase nan group de dizen kombyen, de peyi ki fè bak au nivou edukasyon. Dok nou pa yon yen pou nou anvye yo, e nou pa bezwen al kopye sou yo, paske yo pa fè pati de meyor. Dok sa ve zi ke, tout bagay ke nou te mette yo, nou yo nap bay gloa nap bagay yo, la natu vin banou, vin motre nou akle ke, yon yen rin anvye. E ke si nou... Li vin dezabiye yo la, si vin dezabiye yo. Li dezabiye nou, tout devan nou. Li mette yo toutou ni devan nou. E donk si nou seryeu, si nou reme tet nou, si nou reme haïsien, parem me haïti selman nou, mwen chak fwa m gen chans pou m dil, mab dil. Ben nou vin reme haïsien parey nou. Nap vin nou e ke, li important pou nou fè yon edukasyon, ki pemet ke, mwen si nou tout pa nan mèm nivou, d'ayel ki biye, paske se se diversite a ki fè fòs nou. Ya. Paske mwen mwen pa konan en an mekanik. Si ou mwen di machinman, ligon trou kelke par la, en mekanis, pa obije di oui mette, oui messye, oui se ye. Paske se domen nou. Oui, fò nou respecte yon l'od, fò nou respecte kapasite yon l'od. E mwen jan, ou kuisiniez la, la bon, ou le kou mwen ba e la, ou te mette get dis d'ou etou, sa konen nou konen, fò nou respecte sa. Dok, konesans nou suppose permette ke, nou al devloppe, umilite ak sagès, pou nou di ke, la pre sa nou konen an, si sa nou konen an, pa yen, la konesans pa yen konen pa jen plen an, pou nou ajoute el an l'od yon, epi pou nou kapap kon peyi, ou sosyete ki fò, pou nou fyer yon l'od. Parfèt. Pandan ke mwen ge alè, pou an ti pose, pou nou ka, mwen ba retounen avèk e, mwen zè sou blak, pa pou retounen avèk e, denye kisyon, ke mwen gen, ke pralè la bo e tou de li, mwen nan, ki temwen, di nou ke, mwen mwen chal sa, ak te konen ke, se mwen zè sou blak, pa pou se voa, nan sou si pou chan, me pou l'od, me da vè kapap suive mwen zè sou blak, pa pou nou pa yon tou, li prepare, de l'od. Da ga, akko, pa pou mwen zè sou blak, se l'man nan, pou pou platfom nan, ki pou fò konen ke, pou fè pou suive, chak dimanche, platfom sa, il wè avèk tout moun konsekant, yo. Pandan ke mwen sali, Eurte Loucepsus, Bobo Richard, ki Mouriel, Yvon Bel vu, Vincent Pierre Sala, Metsala, ki wè moun te vè njen mwen kon, Dani Mio, Orlando, Pedodo, Emmanuel Gapi, Emmanuel Gapi, an sè yè lev mwen, sali zè pi tion vil, Anne Katrine, Leonidas Davous, Lynn Selin, wè mè chal, et cètera, lè avèk tout moun sa, wè mè djou, ren mwen sè vè sa, kontinuye, fataje la, e vè lè, pite mban nou, wè mè chal, ki te prépare sa, pou nou nan okazun sa tou, on ti rendez-vous, pas si lè djou, ou pa kap gen, bel madame sa, pou pa pre rendez-vous, mwen mwè, on ti rendez-vous avec madame, n'entendi koman rendez-vous, ou mè en pati. Rangvi vou, n'ti vè n'a rien a fait, vin kaloutem, panan jounem, n'entendant toisem, on ti zo e zo, vin chanje plim, nan de grenjem, e pi soleil a tracé out, l'apremidi, ti kou e an tigou miel, l'ancien tan, kap pase tanl, sou pou bouche kem, l'an brei rêve, mwen ap felago, ak anfans, mwen, youn l'erefise kembe lot, e pi, youn pan parol, ap farine, nan tout an tam, van komanse vante, an lot chan, soleil a deja kabicha, l'apremidi, gantan disparaite, setoual yo, apren rêveille, gren pa gren, yon ti zo e zo pou kol, an deni ti zo e zo, chante au chan pou la brine, an van l'vou, l'emonte, joutk nan siel, si man l'prel feun l'odle, si a sou e pa gati, sande me, matoune vin jital, an van fou li mal pou mene, zoon, mic dum 달�i dok to kkan, cognie ki few, mến afin gati nou la p prime, e si pas, s zarman ni kon logra godba, anville teILm le, expertise djedim na, gati, lom gati, moses su blake nette, zusUCK tsakle, cüm sese su blak, an bal agie al quze zi, WI, je suis prete, n'da kwa deja, mien de ben za妳 la, Fox, im jetztelier, mesmo Upin Sun, dèk si One, emparewie, Então, a gente vai preparar para o alimento, e a gente vai ter um dia de dia em dia em dia em dia. Então, a gente vai fazer isso. Quando a gente fez a educação, a gente fez isso. E principalmente para o segundo lado, a gente que é uma figura emblemática, que é a gente capaz de ajudar nós, a viabilidade e a filosofia para nós. A gente que é uma carreira, a gente que precisa, a gente que precisa de conhecimento, a gente que precisa de luz. Então vamos a construir. Nós vamos feito essa perspectiva de rios. Nós vamos fazer Alexa, o Grand A Praise. Muito obrigado. e xore a 20 pouxer moune sa ou de pinaf suive platform sa parce que se sa ne bate tout pour mission, se encadre ou, ok? Alexia, dek se pontiland, di bonsoir frê, me pi patanje la, vrengari Antoine frepam, gran fregari, bonsoir Marek Amel Delva, Eurte Lou, Timon Kalan Mwot Françoise, moune sa oum konne kalgen kesyon para la tou, ben pose denier kesyon msue ke madame alomanse mwenze pap telman long pou m kabab apre sa veni nati nan kesyon publik la, ki pral interaji avet nou, komanse pa ekri numeo sa ou pou pou fè numeo anon, s'il ou ple komanse pa a pren numeo an 646 399-4632 pou pou fèl, mbien di mab di nou lè pou pou komanse fè numeo 646-399-4632 men nou pou pou a fèl koun ya kose m pou pou pre pou pren apel dak, denier kesyon ke mta ren, me ke manze sou blak poti la boue otou de li men pou nou ke ju konsern an edukasyon e manze sou blak genyon jurist i kaviv a pari, ki s'mon boz amin, me do, no ke li kola samtou, ke apel sa lézéan, Então, o senhor O senhor escreveu isso Ele disse que O povo que tem 80% De pobreza De pobreza, de pobreza A 80% A qualquer pessoa Não pode pedir E o senhor Ele disse que O povo Não pode Fazer educação O povo Não pode proteger a cultura Ou mesmo O senhor Ou seja, o senhor O nível O nível O nível O nível Ou mesmo Ou não pode A porção O senhor Eu Não sei De acordo A sua filha Diga De tudo Eu já explico De tudo De acordo Não sei De acordo A ver De acordo que l'ajan pa genyen se pa eleman fondamental yon kultur, se pa l'ajan ki fel. Se moun ki fel, e jamb doula son baga ki konstrui e o nivou social, se plizyon moun ki met ansamb ki vin convenu de ron istwa, de ron mit, de musik, de rite, de kwayans, de mémouan kolektif ki vin fe yon kultur. Dok se pa l'ajan, l'ajan pou pou pali la. L'ajan pou pali se yon influence nan yon kultur, me se pa li ki fel kultur. Se moun ki fel. Apoche li a sou aproche ki tre impérialiste, ki tre bazé sou le kapitalisme. Ok? E donk, se se sa ki fe ke moun yo tout bagay yo, nou ramnel ve l'ajan, ve l'ajan, kom se se l'ajan ki fel moun. E ba l'ajan ki fel moun. L'ajan pa fel kolektivite. L'ajan pou al influence oryantasyon kolektif la. Fwa nou pa gen ken la bouyay la dan. Pwomye ele mam ko e di kon sa, ke l'or pov e sou ka wou pov. L'or pov ou pa ka potéje an yin. Ou pa ka fe edukasyon, ni ou pa ka potéje kultur. Tout afe fou. Pwase ke edukasyon soa, pwase fwa nou fe dife edukasyon e formasyon. Edukasyon ne pot moun ka fe edukasyon. Kou niya la ou pra al di par apou an nom sosyal yo, eske edukasyon sa bon ou pa. Nan ka an kolektivite, ou pra diyon edukasyon bon, s'il permette ke gen yon evolution individuel et syoutou kolektif. Se sa k fè nou menm, nou gen yon kultur ke zanset yote menen pou nou ki son yon kultur kolektif. Tou passe par la kolektivite. On sa, on grandit, on evolu et par apou an la kolektivite. On sa, sam pa, de koutou, gomba ou di la ki ati a zon moun poun 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 dou ma rapi la pompa bil. Est-ce ke o pa pa se ke se sa ki fè ke se sutou na san sa mem yata ke nou yu divise nou? Biensur! Pas ke le me an pincha ypa loa se bomba ga et te at raliye. Ok? Le, le ge yon chef d'état ke je nommerai pa pou moun pa di ke m nan fè politik pa m bagay an vi fè politik. Jo di, alam gyon emisyon taleron sa m bal fè politik dok ma e zon fè politik. Kou niya. Yon bagay ki serte se ke le fwè nou an te soti sa. E fwè m pa se haïtien liye, li soti nan zantray sansep yo. Il te di, me an pincha ypa loa. Se pa lik vin avè. Son proverbe ki la depui dik dantan ki soti sou kontinan ke boulon nan ke sansep nou yo te kenbe pou di efektiveman. Nou pa ka reyousi se. Se pou sa ke laïtien nan tout kontel pasen li brye e wè gen moun kap djouke. Men pou ki sa haïtien brye de yon baka bryan dan. Pase ke nou vin kite eleman kolektif la. De ou mboun tou. Mwen se pasko se. Mwen pasko se. Se adyen ke se fos nou tout ki ansam ki vin fè nou yon. Donk je vè m'éleve en fonksyon de ma kolektivite. Et donk piske nou mèm nou vin pèd du sa epi nou vin met tout bagay nou monetarize tout bagay. Edukasyon nou pa bezwen fos e fel paske nou pa ge l'ajon. Justice la nou pa bezwen gen gen valeur moral anko pou nou diyon moun ke ou fon mal fò pe el. Nou nou pa ge l'ajon. Sa adyen ke nou vin kache den l'ajon pou eksprime tout incapacite e involonté nou pou nou fè travaj kolektif. Se pa paske ou pa ge l'ajon ki fè ou pa ka ge ou pa ge l'ajon. Se pa paske ou pa ge l'ajon ki fè ou pa ka pa konserve de kultur. ou pa konserve ou pa konserve ou pa konserve ou pa konserve aspet kulturel yo, rad ke nou mette yo. Koubien nan nou ki mette rad karabela, koubien nan nou ki mette rad avek tisu ke nou fè en Haïti. Nou pa rankor. Donc la kulture est un tout. Kulture n'a pas seulement éducation. Lisez passation de la kroyance, lisez la passation de la spiritualité, passation des savoirs et naturels, c'est-à-dire que sa ki yin ni la kainu et que ni mette au bien de la de la communauté. Lisez yon passation des connaissances et des savoirs aki. Donc, sa nou vin apren nan liv, nan seci, nan sela, nan interakson nou avek moun el atri. Donc, c'est pa la jan ki pral fèk kulture haïtienne nan survivre. C'est utilisation de sa nou gèyan. Lange nan kouman nou utilize l. Est-ce ke nou pa yon di rome mesi, paske prezil so d'bailas en kreyol. Pou moun ki vwase ke ou pa kafil on fom en kreyol la. Donc, c'est tout sa. C'est kom nan subkonsyen nou ki sa nou fe, ki sa nou veikule pou kulture l'arete. Mem j'am sou de paler de poésiyan la. Gen moun ki dim yo pa kapab kite ga son filé ou paler kreyol. Se pou paler un boite franse pou panse ke ou filé ou. Pou montro akkulturasyon se sak akkulturasyon. E moun ki akkulturé sa se moun ki kon li. Se moun ki kon li. Paske male ou a ki paler kol pou filé sainte anise se kreyol li pale. El pa el cherche moun ki pi dou si pou kase bo nan zon re sainte anise. Donc, moun ki pra ge kompleks si pu pou filé la. Se pu o cite mus se pu o cite de kornei de ce sisi la de silo de bo moun moun vle vle nan yo kou ni a. Moun se moun kane l'ekol. Donc, sa ve di ke se pa le fe ke pa goun an ekro asyon ant sov gade an kulture a l'ajan ni a kone sans. Se ki sa kolektiv man an tan nou pou moun ken be. Kombien nan ti moun moun yo ki konen tambou a so ton fe sa ou kon pwenn ton kombien. Donc, se sa ke nou bay ti moun yo. Kombien ti moun kal l'ekol ki konen e palen san sousi, ki konen se yi de kote kon sa, ki konen Saint Louis, ki a Saint Louis teye. E se sa ke nou gen de pou vens nou le Saint Louis. Ben se nou te kon ki sa Saint Louis an teye, nou tap soje nou, moun ki kon li ak pou fel. Se pa nou menm ki pa kon li ak pou fel. Se pa gren moun pat kon li ak pou fel. Se moun menm ki vin koun nan pas sen jisteman, pou nan mbral pren provins sa, mbral relel pete makandel, mbral relel pete kapwa, mbral relel pete telman gen gen moun ki make l'histoire nou kem kal bay nou sa. Pou mete enerji moun sa yo, la chita, e pou yo ka inspire nou toujou pou nou ka fe sa ki dret pou kiltyon nou avek peyi nou. Se pa la jan e se sa k fe moun san pou san kont sa zan bi adiyan parce ke se pa sa ki fe kiltyon e se pa sa ka pemet ki ha iti develope fò nou deja konne ki es nou 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 reme tet nou nou reme yon lot e nou vle pou yon lot vive nan dinite e la ha 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 la jan ven di plis pou fè nou al pi lwen me la jan yon ka iti nou nan mouman pou sa ok parfet parfet panan ke nou pral denye pause avan ke nou retoune ma pral pou kynou ap kap formi pou kapa de patisipe nan deba sa avet manze chou blak se 646 399 86 32 pral jye denye vide kou men se 2yem ti rendezvous avet mouman 2yem rendezvous avet mouman chou blak apre vide 646 399 86 32 pou participe nan deba avet mouman chou blak ablie 646 399 86 32 entwetan gen ko donate show an haiti ki pek monte la apre philip le pia que mab dit bonsoir et puis gale notre soeur marie gérale parrain cap cito marie carmel delva alex cadet moite eddy djag a y atwane et notamment gale of kb no a etwala et mab dimersi et puis gale randol l'over qui s'est fré mouman depuis atlanta georgia cap s'il nom que mab salue ok et dernière pause avec e ou mèche ou car vous tou ne pour n'appel pour n'appel continue de bave et notre man z sou black deuxième petit rendez-vous j'tame là détourne vie j'vous quoi mauvais temps qui prend en j'égerit rendez-vous nombreux en valkandé t'as qu'ou bou jonflé dizaine en mois printemps diso et soir retourne a koumbran j'plim non point pek pot rayon kren la joun kap mach tri tigren sole pedi nan van aval nan wite kase le zo tizwen zo agad de man papillon amizi la tigren en rêve nan jem si amizi si el la prend den kou j penti nan do et piso si ze di so tizwen zo apren chante en chante couler l'espoir ans c'est n'er rien li voltige al fe balancine n'a plamen yon branche laurier cap laïté chalet jounen a valour c'est un coup de serre tizwen zo a reprend rouler limon t al marin a coup bon noye lir redescend sous point de son vini par a d' n' pè kèkèm tizwen zo abam tout tonta pou pousser zel ala lapen pou moins tizwen zo sem te genzel kota kota véo zan mi katrem mwen tap voli monten an noye naje an dan siel tire lo be ak lak an siel men pa beso kèkèk a se tizwen zo demen ma pritou men vin chital la pou vindim msante wè nan gamel bajou navan l'an mwit te monte poa me an next we don A gente tem que elaborar sobre a cultura que a gente tem utilizado para contribuir a citar e criar tudo isso. Para fazer um resumo, a gente tem que fazer isso. E eu acho que é um mundo melhor colocado que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, para fazer aquilo que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, não é nada, para fazer isso, não é nada. Quem tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Não, talvez seja 11 anos que a gente pode usar o telefone, a gente tem um outro dia. Ok. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. que responsável Bom, antes de ter a logística mas que tem que você pôde que ele vai para mim você vai passar você vai falar lá D'accord Bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Oui, bom dia Cê que é esse? Ok, Jean-Bernard Ok, vas-y Jean-Bernard Você vai falar Mas eu soube a Capitão Você vai falar Ok Estou assim Você vai falar Mas eu soube o que a gente vai fazer o trabalho para o nosso trabalho, porque o que a gente vai fazer com isso, com o que a gente vai fazer com isso. Você tem algumas perguntas? Eu vou repetir para me assurar que eu vou entender. Eu acho que eu ganhei como diretriz, que eu vou revocar. Você pode fazer uma pergunta, você pode falar mais forte. Ok, eu tenho uma diretriz que faz um bom trabalho e o Revoquel, quem é que nós fazemos com isso? Nós somos produtores, e eu não posso dizer. Bom, eu tenho uma tendência para não comentar um dossiê que eu não posso realmente seguir. Ok? Porque senão, eu tenho uma tendência que os casos útidos são coisas que vale a pena para a sociedade. Mas eu não tenho um dossiê. Eu só vou fazer um comentário global. Eu tenho uma vídeo que eu conheço um momento que está circulando. Eu mesmo, eu tenho uma responsabilidade de circulando tudo porque a diretriz está para denuncer e cheque de zombies na administração. E, depois de uma tendência, eu tenho uma tendência de menacê-la. Bom, se isso é similaire, bom, é claro que isso mostrou que, ao-delá dos problemas que nós pensamos ganhar, nós temos um problema... Não sei se que nós temos um comentário, mas eu vou fazer tudo claro. Oi gente, alô, bom, bom, сожалению. ... e nós te perguntamos, montreria que nós estamos a menar. Porque você precisa de Jesus lá no meu bureau, nós estamos a menar que sobrevivemos para o pai, e precisamos manter de nós, e nós não escolhemos? Mas e nós vamos a melhorar que o nosso senhor, nós não temos a menê-la do que? Porque ele é difícil, mas não é possível para o pai para o pai para o pai. Vocês somos uma senhora. Vou dizer isso. Tende, eu não estou a intervenir com esse dossiê porque eu não sei o motivo de estar aqui. Não é porque os jovens vão dizer que primeiro, quem é que vai fazer isso? Porque nós, a gente é verdade, mas a gente, é que você está marcando o verdade em relação a isso aqui lá? Então, eu não estou a dizer quem é que é isso que é realmente Dê e de, como O moun, ki na doa Mba rapap to simpleman Sem pakon dossier, pi mdi, bon Nou suppose al fe sa, nou suppose al bay pression Na sa, na sa, sinon Se demagogia map fe, naturelman Nap dimanze soubak pas serio E nap gen rezon fel, anso mpa konen Dossier ase, e mwen men Mpa ka al pren Posisyon le fait ke son fome Ou bien ke li son jeun Ki sak dê dossier É isso que nós devemos saber primeiro. E aí nós sabemos que a reação da situação que é apropriada para a revocação. Parfait. Parfait. Então, quando a gente não sabe o número 646-399-8632, você pode participar e falar com o debate com o Mgr Chou Black, perguntando sobre o tema que você escolheu para o debate. Ok? 646-399-8632. Ok. Mas eu sou Black, não sei que a perspectiva, que você escolheu que você escolheu com os responsáveis. Não falo para que você não falo. Não falo para que Não falo para que não falo para que você escolheu. E aí, eu falo para que você escolheu. Ok. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu me sinto que ele vai lá. Eu me sinto que ele vai lá. Eu vou responder a uma questão que é muito interessante. Mas eu só digo, o que é que eu não vou responder? É tudo isso em questão de prudência na forma que nós falamos. Porque o organismo no micro de vento que nós podemos usar, nós temos que ser prudentes na sanidade, na janidade. Porque nós somos capazes de contribuir mais à uma destruição que à uma construção. Ou mesmo que no nível da nossa IVA nós temos que irmos mais sob a construção. Então, nós sabemos que todo o nosso dossiê para nós intervenir corretamente. Porque às vezes, nós falamos que nós não conseguimos todas as realidades, todas as véritas. E depois, nós nos vamos acampar e depois, isso é mais mal que nós temos que fazer a população que é bem. É isso que nós temos que ser muito prudente. Então, eu vou responder a uma questão que eu tenho que ser honesta em vez de nós, em vez de nós, e em vez de nós todos. Então, eu vou responder a uma questão. Não ganhar no nível que a IT-RIVEA é uma solução. Então, nós temos que ser muito prudente. para nós prendermos diferentes pistas. Nós vamos fazer isso. E para nós sairmos o resultado, o elemento, e para que, com princípio e honestidade, nós vamos fazer uma solução. Para que eu falo isso? Não é uma resposta política. É porque, muito pouco, é com emoção que nós vamos pensar que nós vamos resolver a situação. Aitia vive na situação que nós temos que fazer uma questão. A questão diz que, não é que qualquer Aitia nos perguntou a qualquer problema. A gente faz um paciente de análise social. Todos Aitias são pessoas sociais que fazem análise bastante rápida ou estão em problemas de sair daqui, de sair daqui, de sair daqui. Mas eu mesmo, uma resposta é muito simples. Aitia não é um povo e não é Aitia. e se sa ki fe ke pistio tre difisil pou nou prender desisyon pou e avek Haitian. Ma pwen dil, pou lbyen rentre, Haiti pap gouverne nan mouman sa yo pa Haitian. Ki fe ke divin gen pikan kwan na tou patou ki renni difisil pou nou prender, pou nou jwenn des solusyon Haitian avek e pou Haitian. Ske sa ven djer se ke nou rive nou kalfou kote ke nou tou patou de chanjman yo Ok, ma fè vide. Nou tout ki la menm nan pil nan nou kapman de chanjman yo, gen yon seri de attitude pou nou chanje la kay nou, pou justement, edukasyon ke nap fè a traver media sosyo yo, pas se gen yon de tre bon media kap foun travay sosyal ki important, ki pou reeduke o civisme ki pou reeduke a la ICNT ki pou reeduke nou, fer le devro kwa. Donk, pou nou ka marie, ma konnet tout enerji sa, nou mèm tou fè nou fè travay pa nou. Sè a dir, ak pitit marie nou, madame pitit nou, kouzen neveu, ti nye se la triye. Sam vle di parla. Remontre yo sa honnetete leye. Zafen de poa de mesiou nan. La justice, se ke sè. Ou pa kapab ou moun travay la ka, ou pa pey el, ou pa kli, epi tout moun ap gado ou blan de zè kom si de ryen ette. Ok? La justice doa ette la mèm pou tous. Fok nou komanse montre ti moun yon lo kase, on tan bousee ou krépare el, le sens de responsabilité. Pase ke nou met tout bagaj sou yon do prezidant, kout lak minisyon ki ta profite yo. Yon varen ken responsabilité? Kote minis éducasyon, kote minis de la sekurité, kote minis de l'interior, kote minis de seci. Yap, manje l'ajan, epi nou met toute responsabilité sou prezidant, et dok tout moun sa, ou ka fèk gaman jè, yon varen ken responsabilité va yon konpio ron. C'est sa, la collectivité, la responsabilité collective. Fok nou rebrasse kat la pou nou di se kwa la haïsienté, nou bezoen prezidant pou nou pale. Egyon baga kien prezidant pou nou pale, apartheid an haïti. Nou pak ap ap en 2022 pou kèsyon kou le a rebe, kou mon an eleman ki pal defini nivou sosyal an moun, dignite an moun, sekurite an moun nan peyi ke ou majorite negat negest te goumen pou ban nou libeté, li pa fè sens. Sa adyèr ke fon nou men aksyon nou, nou formate aksyon nou avek panse nou, nou pran panse sa yo avek aksyon sa yo, nou komanse multipli yo nan min tan nou. Le kon sa nan vin goun mas ki kritik ki ka pèmèt ke chanjman sosyal ke nou vle mette yo, la fèt kon sa. Reposman paret evaziv, men si nou pran dekortike el, nan pou nou chak nou son atèr, nou chak goun responsabilite et nou chak supose kontribu a chanjman. Se pa din nan bouj selman, se nan aksyon kotidyen an faveur Haïti nou chwazil ou bye nou pa fel. E pa salman politik yo, dary, on na pa d'autorite. Bari gouvernement. Ki moun kap gouven nan haïti, e pa haïti, kap gouven nan haïti. An nou ba bai tet nou manti. Si se te haïti kap gouven nan haïti, pil manifestasyon ki te fe yo reprimer ya, di saban bagay i babali avedi c'est pa nou mëm. Parfait, parfait, et souligne nan, tout mèm lancé à tou man zubla gen on lote auditeur kap suizou la, bonsoir monsieur. Allo? Oui, allo? Autodem? Ok, ok. M'y un peu sou, m'a poumété ou sou, speaker, m'deblie, oui, bonsoir. Oui, allo, Gérald? Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, ok, bonsoir, m'a dit un coucou de chapeau pour ma zé. Merci. M'a fait un réo de l'étaléa, mon nom, par moi, c'est Pierre Salamès, et ça fait plaisir pour moi d'étaler parce que dans les petites émissions et puis moi-même, mon recherche que j'ai fait sur vous et puis moi t'ai senti que question pour m'a posé là, parce qu'il faut nous tâcher ta face à face entre deux verbes pour m'a posé lui, mais comme technologie, j'ai pas mon l'autre moyen m'a obligé de prendre plutôt. Pour commencer, vous t'êtes d'écoute pas de fait politique, mais malheureusement, vous n'êtes pas capable d'entrer dans l'éducation en Haïti sans que c'est pas politique. Malheureusement, malheureusement, parce que le nom gardé, je dis, sinon t'as fait par l'éducation qui t'a constitué yon socle, socle, l'imèmme, et l'imèmme pour haïti et l'imèmme, comme si c'est l'imèmme qui est là. Et bien nous, quand tu fais l'éducation en Haïti, l'État doit faire de façon pour haïti. Parce que l'éducation que nous gagnons en Haïti, nous, comme l'éducation n'est pas faite pour haïti. Exactement. L'éducation que nous faisons l'éducation dans l'école que nous n'avons pas appris à l'éducation n'est pas de nouvelles histoires d'Haïti. Est-ce que c'est une histoire d'Haïti ou pas ou bien une histoire d'Haïti que nous faisons à leur façon parce que ce n'est pas dirigé par haïti. Et les Français Américains et Canadiens qui font encore c'est eux qui font tous livres qui orientaient l'histoire d'Haïti selon leurs besoins selon leurs bons vouloirs. malheureusement les utilisent nous même haïtiens pour faire travail à pour nous. Alors moi même pense que il faut l'éducation pour haïti. Parce que nous même notre haïti n'est pas éduquée. Il n'est pas éduquée pour vivre notre haïti mais nous de façon où il nous éduquée sauf à l'éducation alors il faut parler d'éducation pour que il est passé sous trois points. Il y a éducation qui nous même connaît qui côté nous sort qui côté nous est aujourd'hui qui côté nos premiers. Parce que c'est beau de dire. Parce que moi je vis à Montréal et quand je travaille en travail social je suis dans milieu de vivre avec nos africains et tout. Et pour étonner pour moi quitte ces caméronais quitte ces congolais mais qu'on connaît une histoire et tout comme dit et moi même aïsé m'a 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 la république dominicaine qui m'a m'a alors que les autres pays africains c'est des bagages extra autres c'est que l'éducation est malheureusement ma forte citation la pi mais c'est deux mots français la la vie belle ça la vie belle et il faut le savoir pour la rendre telle il suffit de la vouloir moi même c'est pour ça que on est qui ont clobé tout ça que on est capable de faire aujourd'hui si nous on haïti du côté politique surtout côté éducation parce que si éducation nous par les problèmes éducation à la haïti nous fêt commençons à écouter nous fêt commençons à toulè autour de tout de toulè alors c'est ça m'a m'a été venu pour te comme m'a je m'a m'a t'arrivé tout coup et c'est gentil de l'éducation pour m'a tout avant de le affin merci beaucoup ok merci 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 yon yon baray ki certain c'est que zami yon c'est surtout un commenter li fait mou quoi c'est exactement ça un résumé c'est que nous yon systèmes ki pa pou nou un systèmes ki pa fête pou bati d'antite culturel haïtien nou gen yon systèmes ki ale alankont de prop naturel li ale alankont de prop naturel et c'est pour sa tout que nous perd nous tan kon bon moun ki perd yon bon pou sans tete kap pou ki pa kote de vale voilà nou 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 gen pretension ke foun nou ouve atou gen haïtien ou nou men moun sou pep ki ouve atou nou nene bon ba ka ouve atou e pou pa kon ki es ou tou kon en wap ped es ans ou et se sa kwen haïtien ki ped es ans li la gen haïtien ki senti li bien le li mette rad ki pa pou li epi la kal ekol machke sa den non nap an richion seri de moun epi la kal nou nam detou ekonomi nou moun yon ba kip ke mwen me ouve le mal en Afrik se sa nou nyon telman konsome rad lokal tenu lokal ke nan tout kote ou jou ni e li kontribue grandeman largeman ekonomi lokal la donk ki vin fe ke ou kapab mwen si baga yo pa fet o depan bien men se a fos ke moun nap pratike a fos ke nap monte nom nan ki fe baga yo ap bien fet epi asure nou ke honetete a li vin yon ele man sakre la kai nou paske an pel isi ap denonse men nan komporteman yo yo mal honet donk nou rive non situasyon fok nou gade lombrit nou ok papa mwen dekonab di mwen pe a son nam tout tan ke ou pa kap man de chanjman kai lot moun le ou men ou pa chanje le ou men ou pa fe efot pou amelior ou se la di ke an pil nan nou vle sakrifis on et habitué et se le sistem ki la instore graduelman a la facilite an pil moun vle chanjman vle tout bagay fete ek so di men nou pa pre nou pou nou fe sakrifis on eksemp presen sen domen gab pe de maltret haïtien haïtien ki la deja yo nou bak a di yo rentre pas se ke nou pa kreye situasyon ki pou permette yo kar rentre men moun dieu an pil nan nou pra fe man yas sen domen sa ve di kwa sa ve di ke la vi fre akse yon ki lot bo maltrete a li pa ve dyan yon pou ap kontribu a ekonomi yon a haïtien ap kite haïti au lie ke nou gou men pou chanje situasyon pou sen domen donk on chanje la facilite kom moun vlon pe yon machet kom yon vlon ranje moun moun pat gen chwale moun te pati et si moun kapasite la pou rentre ma pou rentre ma chan on bi san retou men fok nou gen pluzyon nan nou ki kampe ki kafel pou sa moun di fok gen pluzyon ki kampe paske plen haïsek kirem haïti e yo sakrifye vyo yo mounri pou sa dok koun ya nou men ki la ki ke kapasite ya et sa fem du ke le nou nan situyasyon pou nou deside en faveur d'Haïti eske nou fel moun gozan moun ki tap marie zan moun konen de long dat ki deside le po fe mariaj li sen domen man di chéri je t'aime de tou mon ker tu se nan moun moun pape depan son yota sen domeng ok d'accord parce ke se kote fos ou ye se lou exerse nou gen fos me fos la li la le le kollektif sonje nan epok haïti deside moun te tra biti ok moun te timoun biti me sonje ke le jean clode nouvel bagay sa yo tout moun kampe nan katye netwaye katye yo epaklet anou te bay o la jan pou moun ki kwe ke tout bagay ka fet ak la jan yo se ta yun volonte kolektif moun yo mette la jan moun den den degen kesyon la jan katye moun ki vole yo pa fe op yo sa yun yo deside men la kolektivite mette fosyo ansam yo netwaye entendi de fer pipi an plen ru entendi ou jete fatra la entendi se si paske nou te di ke la propreté se ton bagay important pou nou kolektivman el te fet don sa ve dyan ke nou pa kare chita nap tan ke se gouverne moun vin fel pou nou daya nou pa reman pou vo nou aran yun ap regle la se moun kap fè pou nou kap deside pou nou nou si nou men nou vin rive nan situasyon nap deside pou nou nou prash chèchon edukasyon ki pou reman bre nou pa pou demantibile nou reman bre nou ki pou ban nou mam ki pou fè nou moun ki pou fè nou sitroyen ki pou ban nou kapasite avek fiyate pou nou gade nepot ki moun nanje paske zanset nou epousa ou te goume ou te goume pou nou te gade nepot ki moun nanje on santa eske le nou vle nou pa gade nepot ki moun nanje me pou gade nepot ki moun nanje fò fè travay ou e le ovin yom man de plo komplote konton fò ak so fò kou gen kouraj pou di nan e fò nou gò sistem ki pou kwa pè moun kap te de van mat midi swa yo paske nan tout peyi treta la nasyon yom pas se wale infinitif epi dat set nou moun pa kap apren tout sak pa bon yo epi se yo tout la senk jounen yo nan nouvel se yo moun ap tande tout tan moun 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 paske an ken chef bandi nan emisyon moun moun paske an ken chef bandi sou medya sosyo moun 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 paske nan ken sosyete moun tete doat yo pa fe bagay kon sa an fe an fe fau komanse pa nou dabor epi nan pou chanjman paske gen espoi depi gen la vit gen espoi depi gen volonté gen posibilite depi gen posibilite tout chanjman tout sa nop chèche ap fete dako moun balal kite nou la moun 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 bal dino moun bal moun sou blak 2 a 3 minute pou salue tout zan mil ki ta psuivie epi te pataje emision sam avek ditou epi se sou gato se bal video la pou jou an koto moun kon ek ap fè le pre zi ou al video spesal mali mene daki salue bonsoir william louis maria la omului omului bonsoir et wilson petit bonsoir pedro otak kersen guen epi mon bonsoir alfred pierre depuis prince bonsoir et puis jenna vince qui fait koh jenna bonsoir et puis tout zami moun wok filer pierre bonsoir tout teknik la kis grafis nou ou berto rimor kis kis teknisyen nou notaman randol river kis fè nou ki fè konstruksyon plat kom sa men se randol river et puis bon regional mon fist ou mè chal di philip tout moun ki habitué de nou moun di mersi et pide mbasse vide api le moti nan bam zè sou black deux minutes pour qu'il faut saluer nous après ça pour moud la fin pour qu'on fin mbannou moun zè sou black encore parce que moun koné la sa fè le pésir apil faisant de l'information et de l'éducation leur clé de voûte han paliac géral termil et la cellule de réflexion pv1 se consacre inlassablement à une quête constante d'étoiles et de lumière en vue d'informer et de satisfaire leur fidèle auditoire ainsi un paliac géral termil vous propose cet après-midi comment construire notre identité nationale pour l'offrir comme un socle commun à l'éducation et à la citoyenneté pour débattre pour débattre de ce sujet nous avons l'insigne honneur d'accueillir sur le plateau une grande dame militante docteur conférencière elle a étudié la psychologie la communication le journalisme le droit la métaphysique appliquée et l'être entre autres intervenante communautaire fondatrice et présidente de l'organisme dénommé 3R International mesdames mesdemoiselles et messieurs accueillons comme il se doit Darklane Lozis aka Monzay Choublac Oui nous tournés jusqu'au dernier ligne droite on a dit merci parce que tu as suivi nous mais juste là avant qui te invite du jour le soin non seulement pour le soin vous remercier nous même pour le 3 minute et puis pour le souli parce que m'on voit le camp un panel solide ap le même ap le tali mocha comme m'on qui se fon intervans la comme m'on mande l' mo li comme m'on qui te intervenu dans chou la m'on mande l' avant m'on ka pon si ma fon tri magique m'on ka ba ou m'on pis k'abay vous faites ou kom m'on ya m'on je suis blan qui fonti par la pub kou a vous dire merci et puis s'youtou m'on ou te invité ou te ap suivu yo eh bien merci encore Gérald avec toute équipe la qui te invité mais qui continue à font travail solide nous besoin multiplié chaîne kap fe travay solide yo se nou pa non peryod de star son peryod kote ke la patrie en danje fok nou mette travay nou ou prop nou chak la nou gen responsabilite nou nou chak la gen yen pati pa nou pou nou pote nan travay kap fe yo pa gan ken peyi ki rive sa ou yen joun jodi a lorske se yen ti group yote ki te bagay la nan men se tout moun ki mit men yo donk mwen remersye tout fre tout so ki konekte ki tande et ki continue fe travay sa mache pi loun mè mè ap din nou bagay tout chanjman komanse dab ap apre li sa nou pa vle aisyen pa nou retire nan tet nou tout aisyen aisyen se fou nan tout panye gen bon fwi gen fwi pouri fwi pouri yo nou pa douwe mète tout enerji nou sou li enerji nou si nou bay sa ki biyen sa ki bel sa ki ki ekstradine la plus fos se li mèm nan pou jwen nan wot si nou medyokrite se mal honetete se mechanste nou bay pou wwa nou nourri plus la se li mèm kap bin jwen nou e se sakrive nou la nou gen lont nan nourri negativite negativite avin jwen nou y bin jwen nou nan sistem de panse nou nan sistem da j nou nan spiritualite nou se salye dok on nou pren tout bon avni peyi sa sou se ansam nap kapap reysi se ansam tou nap koule paske pa goun moun la ki ka din ke jan sityasyon an e la bi fe nou biyen sa ve di ke nou tout ap koule si nou pa fe an e nou tout ap jwen saly nou si nou tout met men nou fok nou soti denye sa map di soti de mentalite goun sove sonje ke jan set nou se diferan lider de diferan kote sou teritoa ki te vin kwaze ansam ki makone fos yo l'espo yo objektif yo ansam ki te permette nou te soti nan esklavaj dok nou pa kashita nou tan gen yon moun kap bin sote soti ya ki vin vulnerab men pot moun balon kalot do la gelate epi tout rep tout ton populasyon de konbien milyon moun disparate avek li donk men pin cha yipa loa se pon blag li se pon teori li se sel moun pou nou kapab ken be sa re legacy mbak a sonje mou an krel malye ozman eritaj 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 zan set nou yo se sel fason nou kapab dike nou menm nan jenerasyon nou an nou fon bagay zan set yo te fe travay pa yo yo te gen plou fe kou kon kon kou kou menm ki pou lese emprent pa nou sou lot jenerasyon yo ou menm kap koute nou jodira kap gade nou jodira ki sa ta rem kite pou yon de 3 jenerasyon apre yo eflèchi ques chac chac pwt a le nou retourne avek manze chou blak avek tout ekip sou lid la au kou de mwa dout poche na occasion nou ke koun ke kon koun kou 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 de m kou mereci a M.S.S.O. Black que tem muito disponível para não só gravar como conteúdo porque nós temos sempre convidados para nos convidados e contribuir ao longo daquato mas ainda mais ainda mais há um convidados que preparam o M.S.S.O. Black que é a felicidade e a encorajada e eu pensei que a plataforma está sempre ouvida e é sempre welcome para o tipo de M.S.S.O. Black a M.S.S.O. Black Mestre Sublak, muito bom semana para vocês. Vocês estão vendo a vídeo para vocês, para que vocês estão assistindo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada.